Aí galera, hoje terça-feira, dia 11 dos 6, já estamos providenciando aqui já os ferrinhos que nós vamos travar a caixa, aqui já pegando o ferro 4.2, o Marco já está fazendo a dobra nele ali, a gente já vai dar início na parte da caixaria da Baldrame, foi todo assentado o primeiro tijolo aqui embaixo e agora vai descarregar a caixa Baldrame em cima, todos os nossos blocos foram concretados, foi sentado, então esse aqui é nosso guia, agora a gente pode até tirar aqueles gabaritos ali, porque aqui agora o esquadro da casa está aqui, alinhamento de cômodo, então a Baldrame ela vai ser, a caixaria vai ser em cima desse tijolo, por que a gente faz isso, para evitar o ferro ficar perto da terra, então nós temos 13 a 14 centímetros aqui de tijolo e massa, ele vai ficar longe da terra, para evitar que a umidade suba e alcança os dois primeiros ferros da caixa, ferro que vai colocar aqui dentro das vigas, então agora o Marco já está se ajeitando ali, aquele morcego e ele já vai dar início na Baldrame, finalizamos aqui hoje um restante de tijolo que faltava ali, concretou um bloquinho que faltava aqui no finalzinho, aqui tem um bloco, aqui ó, um, dois, três, aqui tem o maior, ali tem o menor e aqui tem o maior e lá no final tem o menor, então foi concretado, agora vamos jogar aqui em cima as caixas, as tábuas estão ali galera, está embaixo da lona ali, já vamos organizar ela, aí aqui a montagem de caixa aqui é a mesma coisa se estivesse montando caixa em cima de parede, tá? Não tem negócio de ficar enficando estaca, nada, mesmo que eu estivesse montando uma caixa em cima de parede, ó, então por isso que é bom, aqui o trem rende, não precisa ficar enficando estaca no chão, que daí estaca no chão, às vezes a terra tá duro, dá trabalho, tem que ficar cortando ripa, essas coisas, né? Então, você invita isso aí. E falar assim a mais atrás do serviço, cara, um dia a mais, um dia a mais de serviço você consegue, ó, o Marques fez esse, colocou esse tijolo tudo de ontem, é só um dia de serviço, um servente e um pedreiro, um dia a mais de serviço você consegue fazer isso aqui, ó, e agora você consegue desenvolver a caixaria bem mais rápido, porque a caixaria agora você vai chegar, só descarregar lá em cima e vir travando, aí a hora que o Marques estiver montando aqui, deixa ele dar uma já adiantada aqui, aí a hora que ele estiver montando mais um tanto aqui, eu vou mostrar, deixa ele fazer uma parte aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como que tá o processo, então hoje vai ser assim, tá? Colocando a caixa da baldrame, isso que você está vendo de alicerce aqui, ó, é onde vai as caixas, tá? Depois a gente fala pra vocês aí qual que são os cômodos na hora que estiver concretado, a baldrame, depois a gente vai falando pra vocês, então fica a dica aí, ó, vai construir, de repente você está assistindo o vídeo, mas vai construir, pede aí pro seu pedreiro fazer isso aqui, ó, tá? Já faz abaixo, já quando for fazer a valeta, já cavuca a valeta abaixo, a altura do seu tijolo e da sua massa, que cada região do tijolo depende da altura, o nosso aqui tá dando 13 entre tijolo e massa, tá? 13 centímetros, então eu tenho 13 centímetros de algum apoio pra minha baldrame, tá? E as destacas, a viga e a casa era descarregada em cima dos blocos, tá? Então isso aqui que são estrutural da casa, são as destacas dos blocos e o tijolo, no caso, é um preenchimento pra poder a gente colocar baldrame em cima, pra não colocar, pra umidade não subir, pros dois primeiros ferros da baldrame, beleza? Agora vamos esperar aí o Marco adiantar ali, ele tá se programando ali, ajeitando as tábuas, ajeitando os ferrinhos, aí ele vai soltar a caixaria lá, depois a gente mostra pra vocês, né? Então hoje, terça-feira, eu acredito que terça e quarta vai ser fazendo caixaria, beleza? Vamos que vamos então, né? Mais tarde nós volta. Aí pessoal, iniciou a caixa, ó, curou, colocou em cima, colocou os ferrinhos, mesma coisa se tivesse fazendo a caixa em cima de parede, ó, dobra o ferrinho, depois só colocar as emendas, mesma coisa se tivesse só dar uma caixa em cima de parede, né, Marcão? Mas, trabalha mais sossegado, tem que ficar ficando estaco no chão, aí. Pressão na tábua ali, dobrou o ferrinho, pronto. Depois é só colocar a ferragem dentro, cavar e completar, ó. Fica protegido, vai deixando os tijolos aqui, ó. A gente gosta de deixar uns tijolos na caixa, porque daí, invita dela ficar entortando, até finalizar o restante aqui, ó. Vai deixando os tijolos dentro, aí. Passou aqui em cima do... A gente já deixou o broco mais baixo, ó, já passou a tábua em cima do broco, Vem aqui, agora aqui tem o... E vai ser assim, ó, que vai ser a caixaria. Marcos já mede lá. Mesma coisa se estivesse fazendo uma caixaria em cima de parede. A vantagem é essa, mas o bom é que a nossa viga vai ficar longe do chão. Quase na hora de almoçar, né, Marcos? Aí. Então vamos deixar o Marcos adiantar aí, depois nós mostramos aí como que tá o andamento do trem. E aí, galera, segue o trabalho. Agora o Marcos já tá preparando a tábua ali, ó. Bota dois cavalentes, coloca a tábua, risca ali, pega o lombo, joga o lombo pra cima, né, Marcos? Sempre que eu for fazer caixaria, joga o lombo. Ou a envergadura da tábua, joga pra cima. Não deixa ele... Então escolhe o lado da tábua, tipo o lombo da tábua daqui, ó. Aí mede e faz o furo aqui embaixo. Na hora que você colocar a tábua, o lombo fica na parte de cima da tábua. Ó, o Jair tá lá pregando um chapuz, o Marcos já vai fazer furar. Hã? Aí o Marcos já marcou ali, ó, onde vai os furos. Uma broca de madeira e ferro, ó. Faz o furinho. Normal, igual, fazer caixaria de cima de parede mesmo. Já, já coloca o... Tô ajudando do Marcos, já coloca o Jair. Já vem colocando o ferrinho. Ó. Ferrinho 4.2, vira um lado, ó. Encaixa. Pode ser 4.2, pode ser 5 limpos. Colocou os ferrinhos. A nossa tábua tá tudo num cantinho, tá pegando uma sombra e nós temos uma lona aqui também. Como é que é o processo aí, ó. Agora o Jair abraça a tábua lá, o Marcão abraça aqui e vai embora, ó. Vai lá só. Morcego. Morcegão e Margaridão, ô louco. Aí, ó. Olha só. É só descer ela igual a descendo parede, ó. Cachorro. Chega dormiu. Chega dormiu, Marcos. Coloca dois. Dois tijolos. O Marc colocou o tijolo virado. Olha. É meu voto, né? Coloca o tijolo dentro pra ajudar a caixa na altura. Oi. O martelo aqui não bate mesmo, né? Não, Jair. Agora é só bater os ferrinhos pra lá, travar e vir fazendo as emendas aí. É, agora só bater os ferrinhos. Tem gente que vai perguntar, Marcão, como é que vai fazer pra tirar depois esse ferrinho ali de dentro? O ferrinho não tira, o ferrinho fica dentro do concreto. Depois só quebra as pontas dele. Tira a tábua e quebra as pontas dele aqui só, né? E pra tirar as talas, só com a vanguinha. É, ó. Mó moleza, né? Bata a vanga do lado, faz assim, ela sai. Vai ser assim que vai ser colocadas as caixas. Depois, nós mostra como que vai... Bom, o que vai mais adiantado aí, né? Mostra mais aí. Aí, galera, ó. Segue os meninos montando as caixas, ó. Já vai montando aqui. Aí. Já vem montando, ó. Aí agiliza o trem. Fica bem mais fácil de trabalhar. Com o tijolo embaixo e bem mais garantido o serviço, ó. Aí. Aí eu quero ver a tábua fazer barriga, né, Marco? Embaixo, quando o concreto bate, né? A caixaria, assim, às vezes faz a estaquinha e bate, abre, né? Porque a estaquinha fica longe. Aí aqui o Marco já fechou aqui a parte da lavanderia. Agora aqui vai ficar limpinho. Depois a gente vai pegar a vapa, lavar bem lavadinha aqui a parte das estacas. A gente lava bem lavadinha. Aí. O Marco começou a fazer caixa depois do almoço, né, Marco? Mas depois do almoço o Marco começou a fazer caixa, ó. Como é que rende, ó? É de vapa e de vulpa aí em cima do tijolo aí. Se fossem fincando piquete no chão, com a terra dura aí, ó, já dava mais trabalho, ó. Aí já agiliza mais, ó. Aí o Jair auxiliando o Marco. O Marco dominando a parada. Mas hoje não tá dando tempo pra morcegar, né, Marcão? Hoje não dá tempo pra morcegar, ó. Hoje tem que trabalhar. Tem que chegar... Tem que valer a diária, né? Tem que valer a diária do Marcão. Ó, quem quiser contratar o Marcão é R$ 250,00 por dia. Né, Marcão? Hã? R$ 250,00 por dia o Marcão. Quem quiser contratar ele... Fica a dica aí, ó. Quiser contratar você por R$ 250,00, qual que é o seu contato, Marcão? Ó, entra no Instagram do Marcão, Marcos Cruz, lá e chama ele pra trabalhar. R$ 250,00 ele vai. Ele não aguenta R$ 300,00, não. Não aguenta R$ 300,00, não, né, Marcão? R$ 250,00 ele vai aguentar, vai R$ 300,00 ele não aguenta. Então é isso aí, ó. Aí como que... Ah, esses gabaritos agora aqui nem precisa mais, né? Ou você tá usando a linha? Nem usa mais depois que coloca o tijolo, ó. Não precisa nem desses gabaritos mais aqui, ó. Porque já tá tudo certinho aí, né? Só seguir o... O tijolo, a altura. O nível do tijolo tá niveladinho. Tá na... Tá no esquadro, no prumo. É isso aí. Vamos deixar o Marc adiantar. O pané vai ver como que... Que tá ficando aí. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer hoje. Pessoal, ó. Segue a sequência aqui das caixas. Os meninos tá ali. Fazendo o mesmo processo. Lá furando, ajeitando. E montando as caixas aí, ó. Fazendo a montagem. Depois a gente tem que fazer a correção desses espacinhos que fica vazio aqui, né? Alguns lugarzinhos que fica. Os espacinhos que a estaca aí ficou um pouquinho mais baixo. Aí. Aí como que tá ficando. Depois a gente vai colocar as ferragens dentro. Colocar os arranques. Olha lá. Os meninos vêm vir, né? Fazendo ali... A tábua, ó. Eles preparam a caixa. A tábua lá, perto da madeira. Traz pra cá. E monta aqui, ó. Olha aí. Abre ali. Um pega aqui, outro pega lá, ó. Olha como é que é o processo. Um ferrinho. Aí não tem aquele trabalho de ficar enfincando estaca. Alinhando, né? Fugindo pro um. Estaca vai pra um lado, estaca vai pro outro. E a ferragem vai ficar bem... Bem protegida aí. Acima da terra. Faltando um pedaço aqui. Aqui é um banheiro. Ali é uma lavanderia. Lá é uma área. Uma varanda. Lavanderia é uma varanda do fundo. Uma área. Aqui é um quarto. Aqui é o banheiro social. Ali é o suíte, ó. O quarto suíte, banheiro. Corredor que vai ter acesso aqui. E aquele espaço maior lá. É cozinha. Sala de jantar, né? Sala de jantar. E a sala de estrada lá na frente. Lá naquele espaço da frente, lá é uma área também. Lá é uma área. Uma varandinha. E aqui, nesse espaço aqui, uma varandinha. Então é dois quartos. O quarto. Suíte. Dois quartos. O quarto suíte. Banheiro. Corredor. 110 metros de construção. Vai ser uma casa coberta com telha colonial. Olha aí. Aí o menino. Prega ali a... Ajeita ali. Puxa. A tábua. Ajeita. Põe emenda. Né, Marcão? Olha aí. Prega a cabeça. Mantenha sempre os tijolos dentro da caixa aqui. Pra caixa não ficar torcida, né? Sempre vem mantendo o tijolo. Agora coloca a emendinha lá na frente e segue a sequência. A facilidade de montar a caixa é melhor. O Marcão nem se suja, tá vendo? Tá limpinho, ó. Não precisa estar mexendo com terra. Tá ficando em estaca aí. Aquele trabalheiro tudo é... O Marcão fala que o cara perde um dia pra sentar o tijolo, né? Mas depois ele desenvolve o serviço, né? Cava ficando empatado, né? O serviço fica garantido com o tijolo embaixo. Tudo alinhadinho, tudo certinho na altura. Às vezes o cara fica ficando em estaca, a caixa fica um pouco mais baixa, mais alta, né? Nunca fica legalzinha aqui. Ela fica pareinha, ó. Certinho, ó. Então a dica de assentar o tijolo embaixo primeiro, ó. É top. Tem as vantagens aí de assentar o tijolo. O tempo que você perde assentando o tijolo, você ganha fazendo caixaria e as tuas caixas ficam bem alinhadinhas. Top. Vamos deixar desenvolver mais aqui. Quando os meninos estiverem mais adiantados, aí nós mostramos como ficou a caixaria. Pronto. Beleza? Bom, pessoal. Caixa. Caixaria toda finalizada. Parte de montagem de caixa. O Jair só tá dando mais um rematinho ali só do restinho. Mas foi finalizado. Tudo que é parte de caixaria foi montada. Olha aí. Agora, o próximo processo é colocar a ferragem. Lavar suas cabeças de estaque, né? A gente vai lavar elas. Lavar aqui. Só acabando de arrematar uns detalhezinhos. Algum buraquinho beirando. Algum buraco beirando. Assim, a gente coloca uma pedrinha. Coloca terra não. Coloca pedra. Se você colocar terra, a terra vai pra dentro da caixa. Coloca algum buraquinho assim que tem do lado. Você coloca uma pedra. A pedrinha ali, ó. Olha lá. Pedra. Pra não ir. Se você for jogar terra, ela vai pra dentro. Então, já tá finalizado toda a parte de caixaria. Montagem de caixaria tá pronta. Foi tudo colocado as inventos certinho. Parte de divisória. Banheiro certinho. Aqui nós tem uma viga com 42, a Vigona. Que vai ser uma parede dupla aqui. Vou tirar uma parede dupla aqui. Lá um pilarzão largo, ó. Vou colocar todos os emendas. Feito uns rematinhos aqui embaixo. Aí. Agora. Próxima etapa é colocar a ferragem. Lavar todas as estacas, né. Bem lavadinha aqui, ó. Tirar essa sujeira de cima aqui da estaca. Que é sujeira. Lava ela bem lavadinha. Colocar a ferragem. Fazer o travamento. Colocar os arranques, né. Os arranques de coluna. Igual ficou aqui, ó. Os arranques de coluna. Aqui já ficou porque a gente concretou um broca. Então ele já tá... A gente vai colocar todos os arranques. Onde vai coluna. Colocar as ferragens. Colocar os arranques. Travar, né. Fazer o travamento concretar. Mas aí. Isso aí é pra amanhã. Amanhã a gente vai fazer o vídeo. Hoje já tá afindando o dia também. Os meninos já tá acabando de arrematar. Amanhã a gente vai tá colocando as ferragens aqui dentro. Travando. Colocando os ferros aí. Aí é outro vídeo. Mostra pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo da caixaria. Já deixa o seu like. Comenta. Seu comentário me ajuda muito. Seu like também me ajuda muito. Deixa o seu like. Comenta. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo se quiser. Valeu. Um abraço. Até amanhã. Se Deus quiser.